Danadinhos e danadinhas, Sensei chegando pra vocês com mais aquele jogo gostoso e esse sim é top da balada. Então, antes de mais nada, tira a mão da calça, deixa aquele like e inscreva no canal Vê com o Sensei, que o game da vez é um fangame de Dragon Ball, chamado Dragon Guild X Rework. Sim, eles fizeram o primeiro e o bagulho foi tão bom que eles fizeram o rework antes de terminar o primeiro e ficou top. Tá agora na versão 1.0 com uma historinha assim completinha, né? Eu não sei se haverá mais atualizações futuramente, agora vai ser só implementações mesmo. O único problema é que o jogo tá grandinho, 1.01 gigabytes e o upload dele tá no formato RA, então você vai ter que descompactar aí antes de fazer a instalação do APK no seu Android. Ele foi atualizado no dia 16 do 1, então já estava lá no site Games Educacionais há bastante tempo, assim como vários outros jogos que eu já atualizei e não trouxe vídeo aqui, nem no canal Sensei DC Games. Eu quero convidar também você a passar no canal DC Alves, o canal primário aqui do Sensei, então vai lá, deixa aquele like, deixa aquela força mesmo aí, mostra que você é um estudante dos games educacionais. Resumindo o game, depois que alguém recolhe as esferas do dragão e pede seus desejos, você é o último homem na Terra. Houve um sinal de socorro e a aventura começa com todas as garotas de Dragon Ball em frente à nova ameaça e o seu dever é salvar o mundo. Você tem que juntar as esferas do dragão e salvar o mundo ajudando as garotas tatosas do Dragon Ball Z. E é um visual novel com simulador de romance, tem status e o jogo está um pitelzinho. Só você jogando, vale a pena você instalar e testar. Se você gosta de visual novel, se você gosta de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball, enfim, Dragon Ball, vai gostar desse game, esse game está muito chupetinha. Sensei vai ficando por aqui. Novamente, convido você a passar no canal Sensei DC Games, vários jogos gostosos. Canal DC Alves, canal principal do Sensei, canal Hangomor, se você quiser fazer aquele treino bacana e ficar filé para as garotadas. Então é isso, fui!